Bem-vindo a mais um vídeo sobre os acontecimentos das comunidades dentro do Rio de Janeiro. Nessa madrugada o Comando Vermelho perdeu um soldado importante, conhecido por participar de várias guerras. Unidades do Comando de Operações Especiais iniciaram uma operação nessa madrugada no Morro da Formiga, CV, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma equipe do Bob deu apoio na operação e bateram de frente com um bonde do CV dentro do Morro da Formiga, fortemente armado de fuzil. Na troca de tiros, conseguiram matar um dos traficantes, que deixou pra trás um pistola 9mm que estava no seu porte, e seu grupo conseguiu evadir do local. O criminoso morto se trata de bandido conhecido como o 23, apontado com um dos homens de guerra do Comando Vermelho do Bonde da Parma, contra os milicianos do Batial Mouche e Praça Seca. Seu vulgo era muito citado nos conhecidos proibidões do Comando Vermelho. Esse foi um desfalque considerável na hierarquia do Morro da Formiga, e na guerra que a facção CV vem sustentando contra os milicianos do Campinho e Tante.